Carta aberta ao povo de Batuque por Pai Chiquinho de Oxalá É muito comum ouvir as pessoas falarem de ciclos Eu sempre prefiro falar de histórias, mas histórias que sejam de verdade Minha avó e mãe de santo, mãe Eulinda de Ansabemi Iniciou há 63 anos atrás algo que marcaria a vida dela De minha mãe, minha e dos meus filhos As obrigações e excursões para festejar o 2 de fevereiro junto ao mar E saudar e amanjar foram além das umbandas do candeeiro Ou mesmo somente à luz de velas Minha avó não sabia, mas ela mudaria a história de Quintão E consequentemente a minha A gente precisava de um lugar para ficar lá Aí veio a primeira casinha velha Simples, de madeira, mas que abrigava a fé de inúmeras pessoas O tempo passou E o tempo, como sempre, nos trouxe mais histórias O assentamento de Emanjá-e-si Os batuques à beira-mar E a aquisição de uma sede grandiosa para o reino de Oxalá e Oxum Tudo isso me fez lembrar com saudade de toda a dificuldade De todas as alegrias vividas naquele local Eu não era o Pai Chiquinho Eu era só Chiquinho E Emanjá é prova do meu amor Afinal, Emanjá me viu nascer Me viu crescer As partidas e despedidas são naturais da vida Mas ninguém pode ou vai me obrigar a não sentir a minha dor e a minha saudade Quando Oxum Bomi chamou minha mãe, Jane de Oxum Foi com ela um pouco da minha força E a minha vontade de muitas coisas Quando disse que aos 60 anos da festa de Emanjá seria meu último ano Muitos duvidaram Mas foi E encerrei com o meu dever cumprido Iniciou a história do meu filho Tito de Xangô Que assumiu a festa e a fez pela Umbanda Como tudo começou Um ano a beira-mar E no segundo ano mostrou sua força e determinação Fazendo a festa mesmo em meio a pandemia Ele sabe que não podemos faltar com a fé das pessoas em Emanjá E a fé nunca costuma falhar Em 2021 chegou a hora de encerrar mais uma história Para que outras possam ser contadas Assim, como muitos duvidavam também Está vendida a casa que fica ao reino de Oxalá e Oxum em Quentão Meu coração dói um pouco Mas se tranquiliza em saber que ela estará com as mãos de Axé E seguirá fomentando a fé das pessoas pelas mãos do meu filho Tito Comprador do local Não vendi por precisar, estar mal ou coisa do tipo Graças ao meu pai Oxalá Mocochel tenho pra mim e para os meus Vendi porque as lembranças do local ainda me machucam E quero seguir vivendo minha vida com boas recordações E não com ferimentos abertos que a saudade me traz Cumpri minha menção com Quentão Com meus ancestrais e com a minha consciência Talvez não por acaso isso tenha acontecido em um ano de Emanjá E vamos para novas histórias em novos lugares Como e enquanto Oxalá quiser Construir caminhos e adquirir meu espaço à base de fé e com muito amor pelos orixás E assim sempre será O livro ainda está aberto E as histórias estão aí Para serem escritas, vividas e contadas O livro ainda está aberto 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 O livro ainda está aberto